Quer saber como a tecnologia tem ajudado a Americanas S.A. a ser uma das gigantes do varejo online brasileiro? Hoje a gente vai falar sobre os principais projetos desenvolvidos pela companhia em parceria com o Google Cloud que recentemente teve um novo capítulo com mais um compromisso firmado com foco em inovação e transformação digital. Eu sou Daniel Leite, sou executivo de vendas de Google Cloud e estou aqui como sempre com o meu parceiro Marcelinho que vai se apresentar e apresentar o nosso convidado de hoje. Muito bem Dani, eu sou o Marcelo Gomes, também sou executivo de vendas aqui no time de Google Cloud e hoje dentre outras pessoas nós recebemos aqui o Jean Lessa, ele é CTO da Americanas que é uma das empresas de maior destaque no mercado brasileiro e que completa 100 anos em 2029. Quase uma empresa centenária, com muita história para contar quando o assunto é inovação e transformação digital. Seja muito bem-vindo Jean e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Vamos falar aí um pouquinho sobre Americanas e como a gente tem se desenvolvido. Além do Jean, a gente também recebe o Antônio Neto, executivo da conta no Google Cloud e o Damian Traverso, que é o Customer Engineer da nossa equipe, para nos ajudar a contar um pouco mais sobre esses projetos incríveis que eu citei no início e que a gente tem o prazer de desenvolver junto com Americanas. Sejam bem-vindos, Neto e Damian. Olá, obrigado pela oportunidade de compartilhar essa história com vocês e com os ouvintes. Vai ser um prazer a gente contar um pouquinho do que a gente vem construindo junto com eles. Olá, gente. Muito obrigado pelo convite, Daniel. Muito obrigado, Marcelo. E, obviamente, também para o Jean. Maravilha. Bem-vindos novamente. Bem-vindo, Jean. Antes de entrar nos detalhes desses projetos de co-inovação entre Americanas e Google Cloud, eu quero voltar um pouco na trajetória da companhia. Um breve contexto aqui para os nossos ouvintes. Ficar um pouco mais por dentro da história. A Americanas S.A. é uma companhia que surgiu em 2021 da fusão entre lojas americanas e a B2W Digital, que já era dona dos e-commerces, como o da própria Americanas, além de Submarino e Shoptime. Juntas, elas somam mais de 53 milhões de usuários ativos, ou seja, é um portfólio de muito respeito. Certo, Marcelinho? Com certeza. E ainda antes dessa fusão, né, Dani? Lá em 2017, a equipe da B2W Digital, que já fazia projetos junto com a equipe do Google Cloud, decidiram migrar o seu ambiente de dados para a nuvem. E isso foi um divisor de águas para a companhia, certo, Jean? Conta um pouquinho para a gente como é que foi que vocês tomaram essa decisão, lá atrás, há cinco anos, e qual foi o principal diferencial que a nuvem pode trazer para toda essa operação que vocês têm. Legal. Eu acho que, para falar um pouquinho de como foi essa decisão, eu vou dar um passinho para trás, assim, até na nossa própria história do Cloud, de como que a nossa plataforma evoluiu, né? A gente migrou para o Cloud, mais ou menos, um pouquinho mais de 10 anos atrás, e uma das coisas que o Cloud viabilizou para a gente, além de toda a questão de escala e de poder crescer de uma forma mais elástica, né, porque no negócio que a gente está, no varejo, existem grandes picos e vales no nosso dia a dia, então o Cloud, para a gente, era uma evolução bastante natural. E quando a gente começou a migrar para o Cloud, uma das grandes mudanças que a gente teve em termos de plataforma foi transformar toda a nossa plataforma numa série de APIs, né, para viabilizar que a gente realmente pudesse usar o poder do Cloud, o poder da escala. Curiosamente, na sequência em que a gente começou a ganhar escala, em que realmente escalar a plataforma para vender ou para entrega não era mais um problema, um dos grandes desafios que a gente começou a enfrentar era como que esses times que implementavam APIs, eles poderiam ter acesso ao dado de uma forma mais fácil, porque usualmente o que a gente tinha, primeiro que o nosso dado a gente pensava muito nele organizado para uma estrutura típica de BI, estrutura de relatórios, né, como que a gente enxergava esse dado ali para relatórios, e um dos primeiros desafios que a gente teve quando a gente começou a falar dessa questão de migração do dado, foi porque a gente queria que os sistemas tivessem acesso a mais informação sem a gente precisar realmente, de uma forma escalável, que era um grande desafio na época. A gente, na época, tentou lá várias estratégias, existiam muitas plataformas de Big Data, plataformas que se propunham a resolver esse problema da informação, a gente testou uma série dessas plataformas na época, tentamos fazer isso inclusive internamente durante um tempo ali para viabilizar isso, e na verdade essa decisão, ela acabou sendo uma consequência natural da nossa própria evolução tecnológica para viabilizar que a gente primeiro construísse sistemas de uma forma mais ágil, né, que foi o nosso primeiro desafio, ele teve muito a ver com essa questão de como que os sistemas, eles poderiam ter acesso ao dado, porque a gente queria desenvolver muitas coisas em paralelo, e posteriormente ele virou um grande desafio de negócio, né, ele virou um grande desafio de negócio, porque também a gente também passou a necessitar do dado mais disponível para as nossas unidades de negócio. Então essa foi um pouco da decisão, principalmente assim, para uma escala não só sistêmica, e para uma escala de negócio propriamente dito. Posteriormente a gente começa a entrar em assuntos mais atuais como machine learning, inteligência artificial, mas na época foi muito uma decisão de crescimento de plataforma e posteriormente de crescimento do acesso ao dado pelos nossos times de negócio. É legal que você comentou, Jean, desse ponto, até porque eu vou conectar isso à minha próxima pergunta, muito olhando para esse mundo também de passado, da experiência que vocês viveram, aqui no podcast a gente já falou diversas vezes sobre os desafios de uma migração para a nuvem, as vantagens, como o processo é aplicado, e a gente sempre gosta de ouvir as histórias dos clientes e de como foi essa experiência, né. Para alguns deles, claro, a migração pode ser um negócio muito desafiador, especialmente para algumas empresas que contam com sistemas legados, bem antigos, lidam com informação bem sensível para os negócios, muitos dados de clientes expostos, esse tipo de coisa, né. Eu queria te perguntar nesse sentido, como é que foi organizado esse processo? Como que foi definido o que seria migrado para a nuvem naquele momento? As prioridades que vocês tinham, se você puder contar um pouquinho? E acho que também o Damian consegue contribuir um pouco nessa jornada quando entrou no mundo Google Cloud também. É, legal. É, eu acho que assim, quando naquela época, a gente, obviamente, como toda empresa que cresce de uma forma muito rápida, eu me lembro que a gente chegou a ter talvez quatro ou cinco sistemas de dados, porque cada, vamos dizer assim, cada unidade de negócio queria ter uma plataforma mais aderente ao seu problema, né. Quando a gente fala de as necessidades, por exemplo, da informação para uma operação logística, são diferentes de uma operação, por exemplo, de vendas, que são diferentes até de uma operação tecnológica, que também usa muita informação ali para falar sobre estabilidade, sobre escala da plataforma e tudo isso. Mas, na verdade, assim, a gente começou bastante da fundação quando a gente tomou essa decisão de unificação. Então, assim, foi uma decisão que ela olhou principalmente com dois enfoques. Tinha um primeiro enfoque estrutural, né, de como que a gente construía esse modelo de informação lá no Google Cloud para suportar qualquer tipo de dado, sem se importar com o tipo de business que a gente estava, que a gente utilizar, né, para usar aquela plataforma. E um enfoque em como sistemas transacionais publicavam essa informação ali para o sistema de dados. A gente, como um negócio online, a gente precisava do dado muito rápido, né? Então, isso era uma necessidade muito grande que a gente tinha. Não me interessava saber a venda daqui uma hora. Eu preciso saber a venda que está acontecendo agora. As minhas decisões já precisam ser tomadas imediatamente. Então, assim, a gente teve um enfoque muito grande em como a gente construía essas fundações do dado, as fundações para os sistemas conseguirem transacionar a informação de uma forma segura e rápida, né? E beleza. Aí, depois dessa decisão de como organizar, aí, ok, é um projeto tipicamente de estratégia, né, em que a gente fez o planejamento de como a gente ia montar isso. Deve ter levado ali por volta de seis meses ali para a gente estruturar e começar a migrar as primeiras informações. E, gradualmente, a gente foi desabilitando cada um dos sistemas de dados periféricos para concentrar toda essa informação no Google Cloud e depois usar essa informação ali para que o dado ele tivesse mais disponível, né? Eu lembro que na época a gente falava muito sobre isso. Eu preciso que o dado, obviamente, de forma muito segura, esteja disponível para os times que precisam usar, sejam eles técnicos, sejam eles de negócio. Então, com esse princípio muito em mente, a gente, basicamente, montou um plano ali em conjunto ali com o Google, porque, obviamente, que numa migração dessa a gente sempre fala sobre novos conhecimentos, treinamento, que tipo de skill e competência que a gente precisa ter, né, para que isso aconteça. E, basicamente, a gente foi executando em partes, né? Montamos a fundação e, gradualmente, esses sistemas periféricos ali, eles foram sendo desabilitados até que a gente conseguiu concentrar toda essa informação e, realmente, hoje a gente fala bastante sobre isso. A gente até, internamente, a gente tem uma academia de dados que, justamente, foi, inclusive, viável, porque, hoje, a gente sabe como provisionar todo esse dado de uma forma segura e disponibilizar para que outros times possam usar isso. Tipicamente, o dado, durante muito tempo, ele era, vamos dizer assim, uma propriedade dos times de tecnologia, né, que podiam ter acesso a essa informação. e, hoje, a gente é bastante empolgado, assim, com essas iniciativas que a gente tem muito de deixar o dado cada vez mais disponível para as pessoas usarem dentro da companhia. Ah, Vili, acho que conecta bem ao ponto do que a gente ia falar, de você passar um pouquinho desse histórico, é muito legal. Dores sempre existem numa operação, principalmente quando se planeja a migração, mas, ao meu ver, o que você citou aqui, justamente é um misto de planejamento, trabalho, treinamento dos times, então, isso é bem legal. Damian, do seu ponto de vista, você acha que a conexão, né, esse projeto em si, não só foi bem estruturado, como o Jean comentou, acabou nascendo, mas criou uma escalabilidade muito grande, né? Sim, totalmente, Dani. Bem como o Jean comentou, né, além do, obviamente, a fundação, o planejamento e o treinamento foram fundamentais. Teve vários, teve alguns pontos também que ajudaram no sucesso desse projeto, como, por exemplo, o nível técnico da equipe da Americanas, né, o nível avançado técnico da equipe, o mindset de começar a utilizar serviços, né, consumir serviços e vantagens que a nuvem entrega, no lugar de focar em gestão, operação de infraestrutura e coisas de ter que escalar. Então, esse mindset, esse nível da equipe técnica, junto com todos os outros pontos que já foram mencionados, isso facilitaram e ajudaram muito o sucesso do projeto, né, porque eles tendo a experiência também, a gente precisa focar no que realmente importa, que é entregar o dado lá na ponta, né, assim, a escalabilidade, a gestão, tudo que também foi comentado de como disponibilizar esse dado, como recebê-lo, como processá-lo, isso tem que ser abstraído do usuário final, do usuário na ponta, do cliente do dado, e isso que a gente conseguiu fazer em conjunto entre a Americanas e o Google Cloud. Sensacional o que vocês comentaram aqui, compartilharam, porque se a gente falar de e-commerce, especialmente falando do cenário de varejo, a gente já sabe que o mercado é extremamente competitivo, e isso aumentou, né, de 2020 para cá, com certeza intensificado por causa da pandemia, né, onde todos nós começamos a criar mais hábitos de compras pela internet, quem já tinha intensificou e quem não tinha, iniciou esse exercício para poder seguir todas as regras que a gente tinha. E se a gente pensar, o e-commerce salvou em muitas empresas durante a crise, né, durante esse período, que foi o mais, logo do início de 2020 até hoje. E teve um relatório, segundo o relatório do Relatório Varejo 2022, que ele foi produzido pela ADIEN, 80% das empresas conseguiram compensar as perdas das lojas físicas durante a pandemia com vendas online. Mas se a gente pensar no digital, né, na jornada do consumidor, é completamente diferente do ambiente físico. Então, acho que, corroborando com tudo que vocês falaram aqui, para a gente poder entregar uma experiência de qualidade rápida, com menor flexão, obviamente, a velocidade do ambiente de dados da companhia, ela precisa acompanhar o ritmo de expansão como um todo. Então, eu acho que seria legal pensar nesse cenário, né, que vocês já comentaram aqui, da Americanas ter adotado o que a gente chama, né, de cultura analytics-driven, né, seria mais voltada só para, não sei se seria um passo além do data-driven, certo? Vou até pedir para o Jean compartilhar aí, como que vocês entendem que essa estratégia foi criada, né, e disseminada dentro da empresa e do lado de fora, né, como que isso tornou uma vantagem competitiva para vocês. Não, legal. É, eu acho que assim, só pegando um gancho no que o Damien comentou anteriormente, assim, acho que depois que a gente vence uma primeira etapa de migração para a nuvem, que a gente quebrar os sistemas, né, isso, e a gente realmente usar o poder da nuvem, que existe um processo de reconstrução de software e para isso acontecer e de mindset de construção de sistemas que ele precisa ser vencido e quando ele é vencido muitas, ele destrava muitas, muitas portas, né. Acho que uma das principais portas que ele destrava é essa questão do dado. Depois que você vence a etapa tecnológica ali de API, de escala, de você pensar mais o sistema como um resolvedor de problema do que, como um problema puro de tecnologia, muito se resume ao dado, né, o que a gente pode fazer com a informação, porque a gente tem um volume de informação brutal, mas esse volume de informação brutal por si só, ele não resolve o problema. Você tem muito dado, você precisa saber o que você faz com esse dado. Então a gente até criou esse termo aqui, analytics driven, porque assim, quando a gente começa, sempre que a gente pensa no dado, por exemplo, quando você olha para aqueles, para os sistemas mais antigos de BI, né, em que você ia lá e olha para aquele sistema que a gente provisiona um monte de relatório e tal, usualmente a gente pensa muito no dado partindo de uma hipótese, né, então você fala assim, não, eu tenho uma hipótese e eu quero usar a informação para validar a hipótese, a hipótese que eu tenho ou não, é assim, então eu uso o dado para confrontar com a minha opinião. Na prática, isso muitas vezes a gente faz, você tem uma crença, você olha para o dado e tenta usar aquele dado para justificar ou não a tua crença. A gente fala que o processo analytics driven é o contrário, eu não tenho opinião sobre a informação, eu primeiro olho a informação e tento extrair da informação que eu estou vendo a minha opinião e hipótese para depois validar, então em vez de ficar olhando para o dado como um mero validador da nossa crença, usar o dado realmente para extrair essa informação. e sem sombra de dúvida, eu acho que assim, o dado, acho que para todas as companhias e para a gente não é diferente, é o grande asset que a gente tem, mas saber usar o dado, ele realmente é um grande desafio, seja ele do ponto de vista de uma pessoa analisar, que tem suas limitações, tanto quanto quando a gente fala de machine learning ou inteligência artificial, que é realmente construir sistemas para entender essa informação e o sistema tomar decisões, que eu acho que é o grande desafio que todo mundo tem, que é como que a gente realmente faz o sistema olhar para a informação e tomar decisões baseado nessa informação que ele está vendo. Como a gente consegue interagir, entender um pouquinho mais a trilha, e legal, Jean, Dami, que contribuiu também, e legal olhar para esse caminho que vocês têm seguido, a gente falou bastante aqui de passado, e o passado, vamos dizer assim, até conectando com o presente, mas eu queria agora descer um pouquinho o olhar para 2022. 2022 tem sido um ano bem intenso, cheio de projetos inovadores para americanas. Lá no primeiro semestre, a companhia firmou uma parceria com uma startup de logística chamada Favela Brasil Express e com o G10 Favelas também, para levar o Plus Codes para uma das maiores comunidades de São Paulo. Para quem não sabe, o Plus Codes é uma tecnologia que usa dados de latitude e longitude para criar um código alfanumérico que é um endereço digital. Aí a gente fica falando, pô, mas legal, endereço digital, vamos lá, para quem mora em áreas urbanas e mais desenvolvidas, parece muito óbvio que todo mundo tem um endereço, um CEP, mas essa não é uma realidade para milhares de pessoas que vivem na periferia, como é o caso da comunidade de Paraisópolis, que tem mais de 100 mil habitantes que não podiam receber em casa uma compra feita pela internet, porque não tinha um CEP, por exemplo. Essa é a parceria que a Americanas e o Google Cloud incluiu, traçaram essa parceria para incluir a população na rede de entregas do ecossistema da Americanas com acesso a todos os seus vendedores, lojas, mercados e todo tipo de serviço, seja um contexto social, mas também voltado muito também para crescimento dos negócios e criação de um caminho diferente para atingimento do público, população, assim por diante. Jean, conta um pouco mais para a gente sobre esse projeto incrível que vocês desenvolveram em parceria com o Google Cloud, vou pedir também ajuda do Neto, se ele puder contar um pouco do nosso lado aqui, Google Cloud, como é que a gente esteve envolvido nessa iniciativa que é muito importante, não só no cunho social, como a gente disse, mas também no cunho de crescimento da empresa. Eu acho que eu posso explicar um pouco aqui do meu ponto de vista e depois o Neto explica como que isso nasceu dentro do Google, mas basicamente o Google implementou essa iniciativa do Plus Codes, que envolve um mapeamento de localidades que não tem CEP, a gente sabe do cenário que hoje tem no Brasil que nem todos os endereços são atendidos, tem um registro formal de CEP ou de endereçamento postal, então existe um grande desafio hoje social no Brasil de reconhecimento de todas essas residências e onde a gente pode entregar e a gente obviamente trabalhava dentro das nossas limitações de conhecimento de onde a gente sabe que existia um endereçamento postal. Então o Google veio com essa proposta do Plus Codes que o Neto pode detalhar um pouco mais a questão de como isso aconteceu lá dentro do Google, mas veio com essa iniciativa, a gente achou sensacional logo de cara porque na prática eu acho que ele endereça dois aspectos sensacionais para a gente, um, acho que três aspectos sensacionais o primeiro de um cunho social fortíssimo da gente poder levar o e-commerce levar uma experiência de compra para clientes que a gente não poderia levar antes o segundo uma experiência melhor aí para o cliente e o terceiro um projeto com cunho tecnológico também fortíssimo de inovação e de realmente fazer um negócio que ninguém ninguém estava fazendo então basicamente o que a gente a gente construiu esse projeto em parceria que envolve google americanas e grupos locais da comunidade como os 10 favelas que você comentou porque a entrega propriamente dita é feita por esses grupos dentro das comunidades então é um projeto que envolve três frentes na prática e o que a gente fez foi reconhecer dentro da nossa plataforma desde o momento da venda até o momento da entrega reconhecer esses CEPs como CEPs válidos então assim a nossa plataforma ela entende todos os endereçamentos postais que já existem mais o Plus Codes e a gente construiu toda essa teia para venda e para entrega para entender esses CEPs hoje já existem mais de 1.500 endereços digitais cadastrados e a gente continua bastante animado temos um objetivo aqui de expandir até 2023 para cerca de 50 comunidades então realmente um projeto muito bacana que tem esse cunho tecnológico e social muito forte legal Daniel você perguntou um pouquinho sobre o papel do Google Cloud eu acho que como executivo de contas da Americanas eu tenho que estar sempre atento a diferentes oportunidades que o ecossistema da Americanas proporciona e eu sabia que no início do finalzinho do ano passado a gente vinha discutindo como se tornar cada vez mais relevante dentro do grupo como um todo eu sabia que a Americanas já tinha uma presença saiu uma agenda ISG de altíssimo impacto com educação de qualidade igualdade de gênero uma série de coisas uma série de programas voltados para a educação e tinha uma agenda social também fortíssima e aí conversando com diferentes executivos o Edu Fulen foi um deles que tinha uma visão mais voltada e cuida muito dessas frentes de logística ele comentou comigo da frente da parceria junto com o G10 junto com a Favela Brasil Express que eles já possuíam no qual eles eram pioneiros em entregar pacotes nas favelas mas isso ficava muito voltado para um contêiner único e ainda assim tinha um impacto limitado que era um impacto obviamente comercial hoje se a gente parar para pensar a comunidade as comunidades elas são um ecossistema próprio elas movimentam hoje não sei se vocês sabem esses números mas elas movimentam hoje próximo a 120 bilhões de reais por ano e com isso observando esses desafios e observando o que a gente poderia trazer tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista social para americanas e olhando para dentro do ecossistema Google no qual a gente convive no qual a gente sabe que existem inúmeras oportunidades para a gente apresentar para os nossos clientes foi que eu observei a oportunidade junto ao time de Plus Codes que foi para falar um pouquinho mais e dar um pouquinho mais de detalhes sobre a tecnologia é uma solução de endereçamento digital desenvolvida pelo Google é uma solução de código aberto e muito simples de usar ela existe em qualquer lugar mesmo em lugares que não existem estradas não existem vias ou que você queira localizar um determinado pedaço de terra se for assim dizer e o interessante é através dos códigos alfanuméricos que são códigos curtos e simples você pode chegar a ter uma precisão de um metro por um metro então você pode literalmente localizar qualquer ponto no planeta Terra o que acaba não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar as comunidades acaba trazendo uma assertividade muito grande no impacto da tecnologia então o interessante é você pode localizá-los de diferentes maneiras obviamente esses códigos alfanuméricos eles podem ser compostos por mais ou menos números e você pode partir de uma localização de por exemplo 13 quilômetros para 5 quilômetros para 260 metros até você chegar 13 metros e assim por diante e localizar o que for necessário o que acabou facilitando muito mas para mim o principal ponto desse projeto está muito relacionado e foi o principal pitch que eu fiz para Americanas em todo momento eu falei vocês podem liderar essa mudança está muito relacionado à dignidade eu lembro quando a gente foi fazer a inauguração colar a primeira plaquinha na casa dos moradores em Paraisópolis e a gente foi entrevistar uma moradora e ela falou poxa isso vai muito além de simplesmente eu receber um pacote da minha casa e eu estou muito feliz que a Americanas está proporcionando isso porque com isso eu vou conseguir garantir a matrícula dos meus filhos na escola com isso eu vou conseguir chamar uma ambulância caso necessário essa ambulância ter a capacidade de chegar até a porta da minha casa através do Google Maps eu vou conseguir acesso a medicamentos no consultório no posto de saúde mais próximo da minha casa sem ter que colocar o endereço do meu irmão e ter que buscar na casa dele então assim esse é um projeto que vai muito além eu acho que da entrega do pacote na casa das pessoas mas que a Americanas abriu uma porta e trouxe dignidade que é algo que a gente como tem essa expressão em inglês take for granted a gente nem para para pensar porque é algo tão básico no nosso dia a dia e uma série de outras possibilidades que isso vai trazer também então serviços de saneamento básico eletricidade campanhas de vacinação eu acho que é o início de algo bem grande que a Americanas iniciou e continua liderando agora obviamente com a junção de uma série de outras empresas e obviamente expandindo isso para diversas outras comunidades sensacional o que você comentou Neto e muito bacana a gente poder ver que esse cenário não entra só no contexto obviamente de tecnologia a gente entra num contexto social muito forte como vocês mesmos mencionaram eu queria até aproveitar esse contexto para começar falando sobre outra novidade que a gente teve esse ano que merece muito a nossa atenção e ela é bem mais recente que ainda está em desenvolvimento mas que já deixa a gente muito animado que é a parceria estratégica de longo prazo que foi firmada entre a Americanas e o Google Cloud que foi uma iniciativa pioneira no setor varejista aqui no Brasil e ela tem o intuito de gerar ainda mais oportunidades de negócio e ganhos de eficiência além de poder criar melhores experiências para os mais de 53 milhões de clientes da Americanas aí eu vou abrir para vocês poderem comentar com a gente o que está sendo pensado para desenvolver esse projeto e como isso vai funcionar se você vir antes a comentar e depois o Neto e o Demi forem complementando acho que seria muito bacana vocês poderem compartilhar com os nossos queridos ouvintes e as nossas queridas ouvintes Beleza Esse foi um projeto que a gente anunciou recentemente a gente passou alguns meses discutindo o que a gente queria de transformação para o setor eu acho que existe um objetivo muito forte do que a gente discutiu entre a Americanas e Google de como trazer uma nova experiência para o cliente a Americanas desde a sua combinação a gente passou a contar principalmente não só com o mundo digital mas com as lojas não só as lojas americanas mas todo o portfólio de lojas que a gente tem o Hortifrut as lojas de conveniência e a gente começou a pensar em como a gente poderia criar algo que fosse disruptivo para o próprio negócio não só de varejo mas para a experiência do cliente como a gente transformar a experiência do cliente em uma experiência melhor com todos os assets que a gente tem e com enfim com todos os skills que o Google tem principalmente na parte de dados e de machine learning e de inteligência artificial então a gente definiu três grandes pilares vamos dizer assim de ação para isso em que ele fala sobre hiperpersonalização quando a gente olha 20 anos atrás o negócio de e-commerce ele era um grande catálogo ele era um grande catálogo hoje em dia tudo que a gente quer é uma experiência a gente como consumidor que a gente quer que a gente tenha uma experiência super personalizada porque a gente tem as nossas necessidades mas a gente tem as nossas jornadas específicas tem um dia que sei lá tem um dia que a gente está olhando roupa para frio tem um dia que a gente está olhando alimentos mais saudáveis para a gente porque a gente quer entrar numa dieta mais saudável então assim acho que o primeiro é esse conceito de hiperpersonalização que é como a gente atende o cliente em cada uma das suas jornadas e com a maior conveniência possível porque o cliente também não está mais vamos dizer assim eu acho que durante a pandemia essa separação entre os mundos físicos e digital eles foram se eles foram se desmoronando e as coisas passaram a ser uma experiência só então o cliente ele quer comprar no site pegar na loja quer ir na loja eventualmente ver no site ou ir na loja pedir para entregar em casa o cliente ele quer conveniência ele quer ser bem atendido então a gente tem essa primeira frente de hiperpersonalização que a gente fala se adequar à jornada do cliente tem uma segunda frente que fala bastante com eficiência operacional acho que usar machine learning para a gente melhorar a nossa eficiência eu acho que é bastante importante também então existe essa segunda frente que visa usar inteligência artificial para melhorar os nossos processos e isso também corrobora muito com trazer uma experiência melhor para o cliente e um terceiro pilar que é um pilar de SG que é fazendo isso com vamos dizer assim com muito cunho social que é já que a gente pode fazer transformações aqui vamos fazer com esse enfoque bastante social que é uma preocupação muito grande que a gente tem o Plus Codes é um exemplo disso projetos que tenham esse cunho social para a gente sempre vão fazer sentido então esse é um terceiro pilar então o framework de transformação que a gente pensou e obviamente isso passa por muita tecnologia e dados e cloud e machine learning mas foram esses três pilares um pilar de hiper personalização um pilar de eficiência operacional e um pilar de SG para fazer tudo isso com bastante responsabilidade social né exato eu acho que para complementar o Jean já acho que deu bastante spoiler aí do que a gente está planejando se fazer do que a gente está planejando fazer americanas para mim acho que tem dois pontos muito interessantes primeiro que é um ecossistema gigantesco com diferentes possibilidades de experiências o que traz uma complexidade também muito grande seja ela para como que você consegue que nem o Jean bem comentou identificar os diferentes perfis de consumo do Antônio Neto do Jean Leste do Damien e qual que é esse perfil de consumo que vai estar no momento da loja buscando comprar um chocolate antes de um filme ou que vai estar num momento de uma correria precisando comprar não sei que nem a mulher esses dias passou puta vamos na Americanas que eu sei que tem secador precisava comprar um secador ou ao mesmo tempo uma busca um pouco mais personalizada direcionada para o perfil dela quando ela estiver fazendo algum tipo de pesquisa seja no app ou seja no site e também pensando como que eu alavanco o app dentro da loja como que eu crio experiências imersivas como eu faço a Americana se tornar uma experiência que vai além da compra então eu acho que tem uma possibilidade imensa também do ponto de vista de eficiência operacional quando você pega tudo isso que eu falei um ecossistema amplo como esse e aí você pensa a quantidade de SKUs a quantidade de possibilidades a quantidade de sellers e você sempre tendo o cliente como centro de tudo você tem um desafio imenso e aí eu acho que o fato de toda a plataforma de dados já estar no Google vai nos ajudar bastante vai acelerar muito os resultados que a Americana pode aferir ao longo dessa parceria mas não vou entrar muito em spoilers aqui não e do ponto de vista de sociedade e planeta concordo também com o Jean é o que a gente já falou a Americana é pioneira em diversas iniciativas de ESG o que facilita bastante a nossa condução mas por exemplo hoje o Google a gente sabe isso é sabido o Google os nossos data centers hoje tem uma eficiência operacional do ponto de vista energético que é pelo menos 50% do que a média de mercado então como que a gente pega esse conhecimento coloca a favor da Americana para que a gente também possa melhorar a eficiência energética das lojas e assim por diante do CD distribuição como que a gente traz a nossa inteligência de mapeamento obviamente desenvolvida dentro de Google Cloud e também coloca à disposição da Americana para que a gente possa ter ganhos eficientes reduzir a emissão de carbono então assim eu acho que foi uma parceria onde nós teremos diversos projetos fantásticos com apoio e engajamento por parte da Americana que eu nunca vi igual na minha vida o que fez com que a gente conseguisse construir algo que realmente será disruptivo e inovador na indústria não só do varejo porque de novo é um ecossistema tão amplo varejo fintech enfim alimentício assim por diante então acho que é uma oportunidade imensa eu acho que o Damian pode comentar um pouquinho do ponto de vista de fundação o que você acha? Sim totalmente a gente sendo uma parceria tão estratégica tão abrangente assim como existem várias jornadas um cliente existem várias áreas várias unidades de negócios dentro da Americana então o que a gente está fazendo em conjunto um trabalho entre várias equipes diferentes também é padronizar garantir que a gente vai definir uma fundação suficientemente sólida para suportar qualquer tipo de caso de uso para suportar qualquer tipo de evento como a Black Friday conseguir escalar e conseguir fornecer as melhores ferramentas para os colaboradores americanos então tanto para o desenvolvedor a pessoa que está trabalhando com data a pessoa que está trabalhando com operações infraestrutura automação do princípio ao fim como eu mencionei padronização que isso aí ajuda a ter uma gestão em escala quando a gente fala em uma escala de tecnologia como a da Americana uma variedade de sistemas e de tecnologias que existem num ecossistema tão grande a gente precisa ser muito muito exhaustivo na definição dessa fundação se preparar para escalar se preparar para conseguir gerenciar e suportar diversos tipos de cargas de trabalho diversos de novo perfis de colaboradores que vão estar utilizando as tecnologias gente infelizmente a gente já vai caminhando para o final do nosso podcast eu só tenho a agradecer os dados que vocês compartilharam a história em si que o Jean nos trouxe do histórico da Americanas SA acho que conhecer um pouco mais em detalhes os projetos que vocês vêm tocando agora projetos não só disruptivos mas também como o próprio Neto comentou que extrapolam o varejo chegam num contexto social um contexto de indústria também muito legal eu só tenho a agradecer vocês hoje Jean, Neto, Damian por participarem do nosso podcast e com certeza mais enriquecido sairemos daqui hoje certo Marcelinho? com certeza foi um papo super bacana a gente preencheu muitas informações aqui sobre contextos tanto estratégicos quanto sociais eu acho que foi um bate-papo muito interessante conhecer aí toda essa estratégia que vem sendo construída e com certeza de novo agradecer agradecer a participação de todos vocês a sua Jean a sua Neto e a sua também que foi muito bacana ter vocês aqui conosco compartilhando todo esse trabalho que foi feito né Dani? Então muito obrigado aí de novo pelo convite em breve a gente com certeza vai ter bastante novidade para contar e muito obrigado obrigado também eu acho que foi uma oportunidade excelente para a gente contar um pouquinho do que a gente organizou planejou e vem executando nos últimos meses aí e sem dúvida eu acho que a gente pode participar mais vezes nos convidem mais porque teremos novidades para contar ao longo dessa parceria então será um prazer compartilhar com todo mundo a transformação que a gente vai realizar aí junto com os americanos e Jean obrigado mais uma vez pelo compromisso pela parceria e tamo junto acho que o trabalho acabou de começar muito obrigado Dani muito obrigado Marcelinho mais uma vez também obrigado Jean pela oportunidade de a gente trabalhar junto nessa parceria e também ter participado hoje no Claudocast ó surgiu um spoiler aqui hein surgiu um spoiler aqui como o Neto falou que junto com o Jean que vai ter bastante coisa a compartilhar no futuro a quarta temporada do podcast tá aí vocês vão ser convidados novamente a gente vai trazer vocês pra cá de novo maravilha beleza pagando um almoço bom pra gente né Jean que a gente não faz como junto de cabeça na nuvem a gente falou sobre a chegada do Plus Codes na comunidade de Paraisópolis em São Paulo onde mais de 100 mil pessoas não tinham CEP pra fazer uma compra pela internet ou pedir uma entrega mas você sabia que cerca de 25% da população mundial não tem endereço oficial ou são endereços muito difíceis de achar né Marcelinho numa zona mais afastada numa rua sem nome por exemplo é onde esse caso aparece e sem o endereço correto as pessoas também não conseguem informar localização pra receber ajuda de uma ambulância ou por exemplo dos bombeiros isso mesmo em 2015 o Google começou a desenvolver o Plus Codes e outros projetos como esse de Paraisópolis se espalharam pelo mundo um deles é o Projeto Rural Utah que em 2019 começou um trabalho pra ajudar os habitantes de uma reserva indígena americana a se registrarem para votar nas eleições essa foi a primeira vez que a tecnologia foi usada nos Estados Unidos depois de mapear todos os locais cerca de 2.600 casas a equipe do projeto entregou pra cada família uma placa como essas com nome de rua com o Plus Code escrito e cartões tipo cartão de visita também com um número pra ninguém se esquecer e você que está nos ouvindo pode descobrir o Plus Code da sua casa ou em qualquer lugar que você queira de um jeito muito fácil é só abrir o Google Maps clicar no ponto que você quiser e ficar segurando na tela por alguns segundos vai abrir uma tela com algumas informações e o Plus Code vai aparecer junto ele é formado por letras e números além do nome da localidade como cidade e estado depois é só enviar esse código pra quem quiser como se fosse um número de telefone a tecnologia do Plus Codes foi desenvolvida pelo Google mas ela está disponível para outras empresas organizações e governos o código funciona mesmo se você estiver offline ou seja você não precisa de uma conexão com a internet pra acessar pra saber mais como usar esse recurso acesse maps.google.com o Google Cloudcast de hoje fica por aqui e a gente volta em breve siga o nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida pra poder receber as notificações sobre os novos episódios até lá para receber as notificações as notificações Obrigado.